Vamos aprender a fazer o melhor bife de carne moída, além de ficar super macio, é super gostoso e nós vamos usar aqui cebola, alho, salsinha, uma gema e uma clara e também vamos usar farinha de rosca vamos cortar a cebola e o alho e vamos começar então fazendo um refogado dessa cebola e desse alho até que eles fiquem murchinhos ou transparentes aí nós vamos deixar a cebola esfriar, enquanto isso nós vamos colocar aqui sal, pimenta, a gema e o tempero verde vamos misturar tudo eu estou usando 300 gramas de carne, então por isso que eu estou colocando somente um ovo aí nós vamos bater a clara em neve também, nesse instante a cebola já está fria ou morninha nós podemos misturar aqui e também misturamos então a clara em neve para cada 100 gramas de carne moída nós colocamos em torno de uma colher de sopa de farinha de rosca aqui eu vou colocar 3 colheres misturamos um pouco e depois nós vamos misturar mesmo é com a mão o que nós vamos formar é uma massa aqui com carne moída mexendo com a mão a mistura fica mais homogênea depois que a massa está pronta assim nós podemos não só fazer bifes como podemos fazer almôndegas e podemos até rechear com lequeijão ou queijo também podemos fazer croquete mas o nosso objetivo aqui é fazer bifes eu posso fazer os bifes na mão mesmo porque eu tenho bastante prática de fazer é só pegar uma bolinha e ir amassando e deixando ela mais fininha em torno de meio centímetro cada uma ou senão você pode pegar uma tabuinha de carne ou um... aqui no caso eu estou usando um pires aí você vai modelando aqui em cima depois é só tirar daqui eu estou colocando em cima de um plástico, em cima de uma tabuinha que eu vou levar direto ao congelador nós podemos fazer na hora o bife como também podemos congelar e depois retirar do congelador direto para a frigideira em questão de uma hora, duas horas eles estarão congelados aí é só nós colocarmos dentro de um saquinho guardarmos no congelador e quando quisermos fazer retiramos esquentamos na frigideira com um pouquinho de óleo colocamos direto e fizemos esses deliciosos bifes e aí você vai ficar de fora muito prático e saboroso esse é o melhor bife de carne moída que você pode comer fica simplesmente uma delícia tudo cortado delicadamente muito obrigada, um grande abraço para você o que você pode comer Obrigado.